Olha, amigo, acha que é o fim? Acha que nos pegou de jeito? O mundo não é um aspirador, sabia? Pode guardar isso, eu sou um cidadão americano. Não fala a minha língua, não é? Não entende meu... Que língua eles falam em Mônaco, hein? Ô, americano esperto, lembra do plano B? Pois é, isso aí. Harry! Isso! Entra! Está com a chave. Cala a boca, nós estamos sendo observados. Você sabe por quem? Além do mais, os russos não devem estar longe. Você está nas primeiras páginas. Ruan está sabendo disso? Ele está cuidando do restante do plano. O menino bazuca se encontra com o Reny Paul Spitt. Ótimo! É um dos que eu mais gosto. Pronto, Harry, me dê a chave. Vamos sair daqui primeiro. Pare! É o Morovitch. Vamos sair daqui. Depressa. Não, 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 não! Ali. Ali. Harry, achava. Oh!